E aí meus amores, meus iluminados, já pensaram em fazer uma macarronada almoço completo, um jantar completo em um minuto? É? Então hoje eu vou te ensinar. Tá chegando agora? Já entra, se inscreve, aqui embaixo é escrito inscrever-se, clica aí no gostei pra eu saber que você gostou da receita e vamos pra essa receita que é top! Eu sou Luciana Minirrage e é uma honra ter você aqui comigo. Então vamos lá, vou fazer com meio quilo de macarrão, então vou precisar de 250 gramas de salsicha, tá? Já coloca aqui na água, cobre com a água, põe pra ferver. Deixa ferver por 5 minutinhos, desliga o fogo, escorre a água e corte em rodelinhas. Ó, corta as rodelinhas praticamente do mesmo tamanho, né? É um trabalho bem artesanal, então geralmente não fica do mesmo tamanho exato, mas basicamente. Depois da salsicha fervida já, né? Ferveu, escorreu, ó. Opa, a salsicha voando, gente. Agora vamos lá pra panela. Aí, coloca a panela de pressão pra esquentar. Coloca aqui, ó, 3 colheres de sopa de azeite, aproximadamente. Azeite é a gosto. Se não colocar, não quiser, também não coloca. 5 dentinhos de alho triturado. Hum, e o cheiro? Oh, meu Deus, que delícia! Hum! E aqui a gente já vai colocar a salsicha. Pra ir liberando sabor. A salsicha tá nervosa, né, amor? Muito. Tá pulando. Uma sumiu, né? Ficou mais uma? Aqui, gente, ela vai liberar o sabor, né? E vai dar uma fritadinha. Um minutinho é o suficiente e um pouco bem alto. Ó, acrescenta uma cebola cortada em cubinhos bem pequenininhos, bem trituradinha, se for no triturador de alho. Cheiro bom, hein, amor? Muito. Fiz ele corta. Ó, uma pimenta de cheiro. De cheiro, ele é de arder, não? De cheiro. É, se gostar de arder, uma bode fica boa também, né, nego? Uma colher... Um tomate cortado em cubinhos também. Hum! É muito fácil de fazer essa receita, é muito rápido, ó. Agora eu vou tampar sem pressão. Vou só colocar a tampa aqui, deixar aqui dois minutinhos pro tomate amolecer um pouco. Aí, meus amores! Ui, que barulho! Ó. Vendo que delícia que vai ficar isso aqui, gente? Agora você coloca dois cubinhos de sua preferência. Eu tô usando de carne nessa receita. Uma colher de sopa de mostarda. Ou duas. Meu, tá acabando, vocês viram, né? E umas três colheres de sopa de ketchup. Um, dois, três. Gente, dá um sabor muito especial essa receita. Eu sugiro que vocês façam, tá? Ó. Agora eu vou colocar o macarrão. Eu vou fazer o parafuso, mas pode ser parafuso ou pena, tá? Vou colocar meia latinha de milho. Se você quiser colocar azeitona, ervilha, também pode. Mas eu não gosto de colocar azeitona nesse macarrão, não, tá? Um sachê de molho de tomate, de sua preferência. Eu gosto desse da Kera, gente. Já acostumei a usar e eu acho muito gostoso. Então, ó. É o tradicional. Agora a gente vai cobrir com água. Ó. Por que que eu não vou falar a quantidade de água pra você? Porque você pode fazer a quantidade de macarrão que você quiser, tá? Cobriu, ó. Cobriu, tá certo. Cobriu com água aqui, ó. Mexe bem, tá, gente, ó. Agora a gente tampa a panela. Muita atenção neste momento. Tampou a panela. Quando começar a pegar pressão um minuto, você desliga o fogo. Porque se você deixar mais, vai ficar pá pra ser o macarrão, tá? E por que que eu falo pra vocês que é o macarrão em um minuto, gente? Porque, olha, eu tô fazendo e explicando pra vocês. Se vocês fizerem isso aqui, olha, na dinâmica da sua cozinha, demora no máximo dois minutos pra ficar pronto. Então, é isso aí, ó. Daqui a pouquinho começou a pegar pressão. Conta um minutinho, desliga o fogo. Olha aí, meus amores, começou a pegar pressão. A partir de agora, conta um minutinho. Deixa aquele like pra ajudar a gente a divulgar o vídeo. Ó, passou um minuto, desliga o fogo. E aí, o que que você vai fazer? Vai esperar acabar a pressão e só depois você abre a panela. Ó, passaram-se aqui uns cinco minutinhos depois de cozido. Aí a gente abre. Hum, olha, amor. Tá vendo dentro? Tá. Aí. Virei ela um pouquinho assim pra ver mais ainda. Ó. Nossa. Sobe. O... Salsicha, né? O salsicha. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá vendo aí, nego? Sim. Ó, gente. Cozidinho, tá vendo? Ó. Olha aí. E agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar, ó. Duas colheres de sopa de requeijão cremoso. Gente, agora a gente vai tornar esse prato inesquecível, né, Giovanni? Nossa, já é bom, né? E meia caixinha de creme de leite. Hum, misericórdia. Ó. Não mexe pra bagunçar o seu macarrão, tá? É só uma leve mexida. Ó. Viu, Giovanni? Só pra... Pra encorpar mesmo, ó. Hum. Gente, isso aqui fica bom, que cês não tem noção, não. Né, Giovanni? Nossa. Agora eu vou colocar na travessa. Cheirinho verde a gosto, meus amores. Pra dar o toque especial da receita, hein? Hum. Hum, delícia. Prontinho. Ah, meu Deus do céu, Giovanni. Giovanni, doi, comprido. Hum, tá bom que é saudável. Olha, eu faço um prato bem servido, né, gente? Eu só sei comer assim. Não vou pra comer assim, eu nem como. Ó. Gosto de um pouquinho mais de cheiro verde. Gente, a textura do macarrão, ó, macarrão inteirinho, tá vendo? Não fica um macarrão papa, ó. Tá vendo aqui? Olha. E fica muito bom. Vamos lá, amor. Hum, partiu pra garfada. Não. Hum. Hum. Não, esse é top mesmo. Gente, deu até emoção, sentiu? Deu até emoção no meu coração. Gostinho daquelas comidinhas de escola, Giovanni. Nossa, é bom demais. Quando a gente era pequeno, só que bem mais temperado. Meu Deus. Ele fazia um bom desse também lá na Aldenira, no sítio, né? Do Rio Grande. Ai, Alden... É isso, vou mandar um beijo pra Aldenira. Dê, minha comadre Aldenira, o Chicão, meu compadre, pro Anderson e pra Carol e pra minha com o Marte Sineide, no sítio do Rio Novo. Um beijão pra vocês. Pra Gabi e pra todos vocês aí do sítio do Rio Novo, ó. Um beijo pra todos de Aras, interior de São Paulo. Fiquem com Deus. Toma, meu amor. Venha. Minha comadre. Não, eu quero o prato. Uai. Que louco. Gente, muito obrigada pelo carinho, por estarem comigo até agora. Não se esqueçam de clicar no like. Lu, por que você pede tanto like? Pra eu entender que você gostou da receita. E pro YouTube também, recomendar os meus vídeos pra todo mundo, tá bom? É pra isso. Estamos rumo a 4 milhões de inscritos. Ai, meu coração acelera. Só de pensar. Eu quero chegar e bater essa meta aí, gente, até dezembro. Então, eu preciso que vocês me ajudem. Preciso da ajuda de vocês, tá? E a pitadinha do evangelho de hoje é Salmos 37, 5. E diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Você é um filho precioso pra ele. Coloca a sua vida nas mãos de Deus.